Eles entrou agora de manhã para fazer o procedimento de plástico. Quando olhou, a gente disse que entrou só apenas e disse que precisava comprar gás. Ligou para mim pedindo para eu trazer sonda para alimentar ele e aquelas bolsas de urina. Pediu para a senhora comprar esse material? Eu vim e comprei ali, num canto que tem ali para vender, comprei. Está precisando de tomar esse medicamento e não tem. Qual é o medicamento que ele está precisando nesse momento? É imunoglobulina humana. Para fazer o colativo do meu filho que sofreu um tiro ontem, aí teve que comprar porque aqui não tem. Eu hoje eu tenho como comprar e amanhã depois? E quem está aí dentro que não tem como comprar, como é que vai fazer? Vai ficar com a infecção do jeito que está? Assim, não tem nem previsão de quando ela vai chegar, que eu tenho que aguardar, tenho que esperar a vontade dele. Porque enquanto isso meu marido está morrendo, entubado, sem fogo, precisando dessa medicação como gente. Então, não tem mais o que fazer, não. Sobre todos esses casos exibidos ontem na edição do Rota 172, nós voltamos aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia. Nós conversamos com a direção da unidade que informou que os pacientes, familiares dos pacientes, compraram as gases por livre e espontânea vontade. E de que aqui na unidade esse tipo de material não falta. Vamos acompanhar a entrevista que tivemos com a diretora. Com relação a questão de material do curativo, realmente não tem, não está faltando, né? O que nós recebemos foi que nós recebemos da Unicat, né, da Secretaria, rolos de gases. E não as gases já cortadinhas e prontas, certo? Então, nós recebemos rolos. E esses rolos estão sendo confeccionados as gases. Ontem, devido a alta demanda que tem acontecido, né, agora, ultimamente, o final de semana, o pessoal priorizou preparar as gases para centro cirúrgico, pequena cirurgia, e o PI, né, que são setores onde o consumo de gases é mais alto. E aí, enquanto estavam preparando essas gases, recortando, preparando, colocando no devido empacotamento para a esterilização, né, então, deve ter acontecido de alguém, ah, estou precisando agora e vou comprar, certo? Ontem mesmo, todas as enfermarias receberam rolos de gases para que as enfermeiras confeccionem e mandam para a esterilização, exatamente para evitar, né, que venha a faltar em alguns setores. Então, a questão da gases foi essa. Rolo de esparadrapo nós temos, inclusive, o micropore, que é o antialérgico, e temos o rolo de esparadrapo normal. Então, eu não sei quem informou essa pessoa. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, qualquer problema nesse sentido, procure o plantão administrativo, que funciona 24 horas no pronto-socorro. Por quê? Porque o plantão administrativo entra em contato com a farmácia, vai checar realmente se aquilo é verídico e vai providenciar, né? Então, as pessoas, às vezes, escutam, ah, não tem não, vá, vá lá comprar. Ah, tá. Entendeu? Então, é muito importante que, nesses casos, procure o plantão administrativo, procure a direção do hospital, nós estamos aqui direto, certo? Todo dia eu estou aqui, manhã de tarde, a secretária da direção, certo? Doutora, em relação aí dos materiais, nós acompanhamos três casos aqui, três pessoas diferentes casos, comprando esse material, inclusive, nós acompanhamos até a farmácia. De fato, eles compraram esse material. A senhora reafirma que na unidade não estão faltando esses gases e outros objetos. Inclusive, uma sonda, a gente acompanhou também, que a paciente teve que comprar. A gase, eu já expliquei para você. Em relação à sonda, doutora? Se quiser, eu chamo o pessoal da farmácia e a gente mostra o rolo. Nós recebemos rolo grande e não a gase já cortadinha, né? Então, tem que ser confeccionada. E ontem, os últimos três dias, devido à alta demanda, que é uma coisa que a gente precisa também focar e aproveita esse momento, depois que as pessoas acharam que a epidemia acabou, a demanda do Tarcísio Maia aumentou e muito de acidentes, né? De acidentes, é como se as pessoas saíram de casa, assim, desesperadas, que é um grande equívoco. É um grande equívoco e, inclusive, eu queria aproveitar esse momento para dizer que nós estamos enfrentando uma pandemia que não acabou e que as pessoas estão agindo como se tivesse acabado. E isso pode nos trazer um retrocesso e a gente retornar àquela condição de abril, de maio e de junho, onde havia superlotação, gente na fila esperando um leite de UTI, de um respirador, né? Como vocês podem ver, no final de semana do feriado, foi uma loucura no Brasil todo, o povo nas praias aglomerando, sem máscara. Isso é muito preocupante, que a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a dez dias, né? Então, acho que o papel da imprensa é fundamental nesse momento, alertar as pessoas. Então, o Tarcísio Maia hoje está superlotado, está superlotado, pacientes de acidente, está, assim, uma coisa, o centro cirúrgico, assim, direto, uma cirurgia atrás da outra. Novamente, a nossa equipe aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia, e a gente encontra por aqui a Marleuza. Marleuza, depois de tanta peleja e denúncia aqui na tela do Rota 172, o problema não foi resolvido, você continua com o seu parente aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia, aguardando esse medicamento. A história, nada mudou, né? Mudou, piorou, porque agora, de tanto viver nos hospitais, ele pegou o Covid, está entubado hoje, precisando dessa medicação como gente, e eu já liguei para a Regional e ela me disse que não tem nem, não tem nem, assim, não tem nem previsão de quando ela vai chegar, que eu tenho que aguardar, tenho que esperar a vontade dele já, porque, enquanto isso, meu marido está morrendo aí, entubado, sem fogo, precisando dessa medicação como gente. A medicação dele é hemoglobulina humana. O medicamento que é fornecido pela Unicata é via Regional de Saúde, realmente tem que aguardar, esses medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde, e a Unicata tem que aguardar o Ministério da Saúde enviar. Muitas vezes, realmente, acontece de haver atraso no fornecimento dessas medicações. Enquanto toda essa turbulência no ar, Carlos Cavalcante, um ventilador aqui da unidade pegou fogo. Os pacientes estavam recebendo oxigênio e esse ventilador pegou fogo, não foi? Positivo, pegou fogo, aí as meninas chegaram lá no quarto que eu estava com a mãe, pedindo socorro, porque não tinha ninguém no hospital. Você não tinha ninguém? Só mesmo as enfermeiras, né? Aí, inclusive, até o extintor estava seco. Estava sem extintor? Tinha extintor, mas quando o lacre, a gente sabe que quando está sem o lacre, porque está vazio. Sim. Não estava com lacre. Eu peguei e senti muito maneiro. Aí, eu resolvi tirar da tomada, que a fumaça estava agrando, o pessoal estava no oxigênio da senhora. Tirei da tomada e retirei o ventilador. Um ventilador que funciona 24 horas, tem um momento que ele vai pifar. Então, ele pifa. Então, tem que retirar, fazer a manutenção, conserto, muitas vezes trocar peças, né? Para poder ser instalado novamente. Em relação aos extintores que estavam sem lacre, essa informação procede, doutora? Os extintores de incêndio, olha, eu desconheço. Mas eu vou me inteirar bem direitinho do coordenador do Serviço Gerais, Rosa Nildo, acerca disso. A gente quer que a direção tome alguma atitude sobre a cirurgia da minha mãe, que vem enrolando, enrolando e o problema agravando mais. Começou com o dedo. Durante esses nove dias, há dez dias, está piorando a situação. Aqui no Tarsísio Maia, nós não fazemos cirurgias eletivas. O que é cirurgia eletiva? É uma cirurgia que pode ser feita dentro de dez dias, de quinze, de vinte, de trinta, né? Então, o que se faz no Tarsísio Maia é o quê? A urgência e a emergência. Os pacientes que ficam internados, que vão precisar de algum procedimento, pós esse primeiro atendimento de urgência, muitas vezes ele vai ter, ele aguarda. Por quê? Porque o centro cirúrgico, tem momentos que o médico programa, vou fazer esse desbridamento hoje. Quando chega, o centro cirúrgico está ocupado com um tiro, como foi o caso, inclusive essa semana, de uma dessas senhoras que não pôde fazer o desbridamento, que foi feito ontatá. Por quê? O centro cirúrgico estava, na hora que o médico ia levar ela para fazer, uma cirurgia de um paciente e acidente de neurocirurgia, e um paciente de tiro. Então, assim, essas urgências, acidente, tiro, facada, são coisas que não tem como vocês... Não, deixa aí, aguarda, que eu vou fazer de um paciente que está internado um desbridamento. Mas ela passou dez dias aqui para fazer esse procedimento. Como eu digo, aí o paciente para fazer o desbridamento, muitas vezes ele precisa fazer todo um processo de exames, ver a condição clínica. Tem uma paciente aí, que inclusive eu acho que é uma das, que o doutor Yuri pediu uma avaliação do cirurgião, do cardiologista, pediu exames porque ele achava que a condição clínica dela, ela não ia suportar a anestesia. Que se ele for para uma sala de cirurgia e se submeter uma anestesia, ele pode vir a óbito durante a cirurgia. Então, o médico, ah, primeiro vamos fazer um check-up cardiológico, um parecer do cardiologista, vamos fazer um ECG, vamos fazer um eco, cardiograma, vamos fazer mais exames laboratoriais. Então, assim, é uma série de, né, com relação a essa questão da estrutura, realmente... E os exames faz aqui? Sim, faz assim. Alguns, muitas vezes, faltam, por falta de um insumo, né, mas no geral, a gente tem, inclusive, temos um processo de retomada de alguns exames que não estão sendo feitos ainda, né, porque a gente, sabe aquela burocracia, né, você tem que ver o processo, a empresa que vai prestar o serviço, que vai trazer os insumos e tudo mais. E as doações de suprimentos, ainda a população continua doando e as empresas também, Arbena? Sim, sim, uma coisa que é muito importante a gente destacar também, né, Nós recebemos, inclusive, recentemente, do Hospital Círio-Libanês, uma doação de álcool gel e máscaras N95. Nós estamos programando para o dia 14, uma atividade extra-hospitalar com relação ao Dia Internacional de Segurança do Paciente, onde a gente vai fazer um trabalho de... onde a gente vai fazer um trabalho de divulgação com a população, de prevenção à Covid, vamos distribuir álcool gel, vamos distribuir máscaras. Então, assim, esse apoio da população, da sociedade civil organizada, das empresas, tem sido fundamental, né, e eles realmente continuam nos dando esse aporte.